Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, o programa com o tema Saúde, nessa terça-feira, no horário de 3h30, a hora de Brasília, ao vivo, para você poder curtir e fazer suas perguntinhas na nossa pauta sobre saúde, que já já eu vou falar qual é, porque quero primeiro apresentar a nossa chefe, Marcela Maia. Olá. Obrigada por você estar aqui. Obrigada a você. Então, Marcela, o que a gente vai fazer hoje nessa cozinha para dar essa ideia para minha amiga de casa? Então, hoje eu vou apresentar a inhame rosti, que é como se fosse a batata rosti, mas a gente vai utilizar o inhame. Super Max, que está dando esse take para você de casa, que o inhame já está prontinho, né? Isso, o inhame ralado, e eu vou rechear com ratatouille, que é um prato francês que utiliza o tomate, a cebola, a abobrinha e a berinjela. Que nós amamos. Muito legal. Então, você vai curtir daqui a pouquinho com a chefe Marcela Maia um inhame rosti com ratatouille. Isso. Legal. Então, Marcela, volto já com você aqui, porque como eu disse no nosso tema saúde, nós temos hoje a apresentação aqui muito querida de convidados que estão vindo pela primeira vez e outros que já estão com a gente há algum tempo. Mas eu quero muito que você ligue para conversar com a gente e fazer a sua pergunta sobre doenças cardiovasculares. No programa de hoje, Elaine Brandão, cardiologista. Obrigada, Elaine, por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Tudo bom? Quase que eu tenho um infarto agora caindo ali da escada, né? Mas tudo bem. Olha, gente, é o seguinte, doutor Bruno Morrison, que está aqui com a gente também, cirurgião vascular, Isabela Vocaro, que é nutricionista. Agora, Isabela, obrigada por você estar aqui. Ah, muito obrigada. Para dizer a minha vida. Bruno, obrigada por você estar aqui. Agora, gente, esse assunto é um assunto que quer muitas vezes, requer muitas vezes uma atenção legal, porque eu penso, e a gente às vezes estuda algumas coisas, Elaine, e sabe que o coração, ele é um pouco silencioso, né? Verdade. Quando de repente a gente se dá conta, ele em algum momento está comprometido, está pedindo ajuda, é por aí? É mais ou menos. O coração, ele é silencioso, mas ele não é tão traiçoeiro. Ah, não, silencioso eu não quis colocar como esse sinônimo de traiçoeiro. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, fulano teve um infarto, teve... E as doenças cardiovasculares, elas têm uma característica que eu acho importante frisar. Elas têm todo um comemorativo. Você faz por onde ter uma doença cardíaca do tipo uma doença coronariana, né? A seu comportamento, o que você come, a sua forma de agir, né? O seu estilo de vida dita, você vai ser uma pessoa com um sistema cardiovascular, aí eu não estou falando nem só do coração, mas do sistema cardiovascular, de uma forma geral, saudável ou doente. Entendeu? Então, na verdade, a gente tem muita responsabilidade sobre as doenças cardiovasculares que a gente pode vir a desenvolver ao longo da vida. É, e Bruno, quando você vem aqui, sempre nos ajuda muito, é muito bom ter a sua companhia aqui. E nessa situação que hoje, nesse assunto que a gente vai estar tratando aqui, é legal que as pessoas hoje possam participar e aí, de alguma forma, tirar suas dúvidas e esclarecendo. Porque, como você aponta sempre aqui, um profissional que saiba tratar corretamente e que possa agir com algumas orientações para prevenção, é muito legal, né? Com certeza. Falou tudo agora. A minha área, a vascular, então, ela só trata complicações. Sim. O paciente que pertence, que não tomou remédio direito, o diabético que não controla a glicemia, o tabagista que não para de fumar, o obeso que não emagrece, né? Se tudo isso fosse controlado, acho que eu não teria paciente. Pois é. Porque a gente, eu sou prática, mas vascular, doenças vasculares, elas são complicações de outras doenças de base ou de modo de vida, maneira que a pessoa come realmente, que não são muito controladas. E a prevenção nessa hora é tudo. Até porque os tratamentos não são curativos. Pois é. A vascular, provavelmente na cardiologia também, muita coisa é assim, não é curativa. Você vai controlar aquilo que se instalou. Uma vez instalado, provavelmente não vai sair mais. Por isso que eu coloquei a prevenção como uma palavra mais grande. É, com certeza. A prevenção é para você não deixar que aconteça. Depois que acontecer, vai ter uma vida um pouquinho mais controlada, senão vai perder de novo aquilo. É, e Isabel, é muito importante que nessa questão da prevenção, a alimentação, ela esteja sempre adequada. Embora esse nosso estilo de vida, né gente? Estilo de vida estressante com aquele corre-corre. Mas mesmo assim, a alimentação também é um mecanismo para a gente prevenir doenças. Eu diria que é fundamental, né Marcia? Eu acho que todo esse conjunto, né? O nutricionista trabalhando com os outros profissionais, né? E junto com o chefe de cozinha hoje, que é uma coisa que a gente tem feito com a integração. É, a gente tem uma coisa em comum, uma coisa legal que ela nem sabe ainda de um evento, mas ela vai sentir, vai ser bem interessante. Mas eu acho que todos os profissionais hoje, o psicólogo e todos os profissionais da área da saúde, eles têm que estar integrados no bem do paciente. Mas para que o paciente não tenha nada, a prevenção é a chave. E hoje já se fala, nesses tratamentos preventivos, né? Seja atividade física, boa alimentação, isso tudo a gente vai falar aqui. Muito bom mesmo. Alimentação é só suspeita. O convite é que você possa estar com a gente hoje, ligando, participando do nosso programa. Então, a ideia é que você mande sua pergunta, o seu questionamento, no telefone 21-2112-6222. Eu quero, nesse momento, estar orando com você, porque você sabe que todo começo de programa a gente tira essa hora tão legal que... Não é um convite à religiosidade, porque aqui a gente sabe que o nosso foco, o nosso objetivo não é apontar nenhuma religião para você. Porque eu tenho insistido a que você perceba e faça uma reflexão sobre o cristianismo sendo um relacionamento seu com Deus. Muito além de qualquer sistema de organização religiosa. Deus a gente não consegue colocar nesses quadrantezinhos, né? E nessa semana, nós abrimos a semana pensando sobre dias difíceis. E esses dias complicados, socialmente, economicamente, politicamente, esses dias difíceis em que você também, de repente, está vivendo algo mais seu, da sua família, da sua casa, Algum momento complicado, e você pode estar achando que essa hora difícil, ela é uma hora que pegou Deus de surpresa. É tão interessante. A gente tira conclusões de Deus a partir de nós mesmos. E a gente faz isso numa situação tranquila, normal, é natural que você pense assim. Poxa, estou precisando de ajuda. E quando vai pedir ajuda, a pessoa se surpreenda. Nossa, fulano, você está precisando de ajuda? Está num momento difícil? É mesmo? Então, a gente acaba achando que Deus também se surpreende. E, de repente, talvez você esteja achando assim, será que Deus, para essa hora, tem uma solução para mim? Será que esse momento tão complicado, que eu não consigo achar saída, será que tem saída mesmo? Será que essa hora em que um diagnóstico foi fechado, em que um não foi dito, em que uma porta se fechou, nossa, será que tem uma solução para isso? Aí, eu costumo pensar com você o seguinte, sempre aqui no espaço feminino. Você é o que você crê. Pois é. Se você crê que Deus não é nada, e se você crê que Deus não tem nenhum significado ou importância, é exatamente assim que a sua vida será vivida. Agora, se você acredita que Deus existe, e que Ele é aquele que te guarda, que Ele é aquele que tem sobre você um cuidado, que tem um olhar contínuo, fiel, e um amor dedicado a você, e que você é alvo desse amor. Então, você sabe que você, nessa hora difícil, pode contar com Ele, não pegou Deus de surpresa, porque Ele tem planos para cada situação da nossa vida. Planos que Ele mesmo, na Bíblia, diz que são de paz para essa hora que você está vivendo. Então, eu queria te convidar a orar com a gente um salmo. E nesse salmo, o salmista, ele diz, E para você que crê que Deus existe, e é aquele interessado em todo o tempo, pelo seu bem-estar, é um convite que o salmista faz, e eu também, para que a gente hoje tranquilize o nosso coração, mesmo nessa hora difícil, que Deus é aquele que está interessado no nosso bem-estar. Você pode dar uma paradinha em tudo o que você está fazendo, e investir esse tempo, orando, e se tranquilizando, nos braços de um Deus, que você sabe que está cuidando do que você não pode cuidar, no vídeo, com o nosso texto. Nós te agradecemos, Deus, e agora, mesmo nessa hora difícil, a gente vai se fortalecer na alegria, Pois é, a gente vai se fortalecer no reconhecimento de que Tu estás sempre presente. E nós, como salmista, estamos aqui declarando a Tua grandeza, e também acreditando que o Senhor tem prazer no nosso bem-estar. Graças te damos, Deus. Graças te damos, porque esse momento difícil, ele não vai durar para sempre, essa hora complicada, não vai durar para sempre, e o tempo que durar, nós não vamos ser massacrados, destruídos, porque sabemos que Tu estás sempre atento ao nosso bem-estar. Nós acreditamos que essa hora difícil, esse momento difícil, que deveria ser uma hora que massacraria todo o nosso ser, deveria ser uma hora que aniquilaria com qualquer esperança, esperança, deveria ser uma hora que pode até ser que tornasse essa fase num caos total, mas a gente acredita, acredita que tudo isso vai nos refinar, não vai nos destruir, não vai tornar o nosso coração amargo, incrédulo, não vai tornar o nosso coração intranquilo, pelo contrário, nós acreditamos, Deus, que Tu está interessado no nosso bem-estar, e nessa hora, Tu acolhe a Tua filha, nessa hora, Tu envolve a Tua filha de paz, nessa hora, Tu ajuda cada um de nós, a que os nossos pensamentos estejam tranquilizados, que o nosso coração esteja sossegado, confiando no Teu cuidado, nós confiamos no Teu cuidado nessa hora difícil, te agradecemos, Deus, amém. E aí? Essa situação vai passar, e quando você sair dela, você vai ver só, vai ter muita coisa boa para dividir com outras pessoas. A gente vai para o intervalo, e volta já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim. E aí? E aí?